Eu Sou Eu Sou O Deus que está falando com você agora E hoje mesmo eu mudo a página Da sua história E te pego pelas mãos E faz de ti um grande campeão Porque te amo E por amar você Eu envio um anjo forte pra te socorrer Mas brotar água da rocha pra você beber Eu sou o Deus e não há Outra igual a mim E por amar você Eu quebro as cadeias pra te libertar Dou ordem ao inimigo pra não te tocar Pra saber que eu sou O começo e o fim Eu sou O Deus que está falando com você agora E hoje mesmo eu mudo a página Da sua história E te pego pelas mãos E faz de ti um grande campeão Porque te amo E por amar você Eu envio um anjo forte pra te socorrer Asplotar água da rocha pra você beber Eu sou o Deus e não há Eu sou o Deus e não há Outra igual a mim E por amar você Eu quebro as cadeias pra te libertar Dou ordem ao inimigo pra não te tocar Pra saber que eu sou O começo e o fim E por amar você E por amar você Eu envio um anjo forte pra te socorrer Asplotar água da rocha pra você beber Eu sou o Deus e não há Outra igual a mim E por amar você Eu quebro as cadeias pra te libertar Dou ordem ao inimigo pra não te tocar Pra saber que eu sou O começo e o fim O começo e o fim